Yala, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já viu a cara da felicidade? Eu vou dizer uma coisa pra você, Yala. A cara da felicidade sabe qual é? É a minha. A minha é a cara da felicidade, porque tem uma sua companhia aqui no Jornal do Piauí. Ninguém é mais feliz do que eu, Yala. Ou tem alguém mais feliz do que Joelson Jordani nessa cidade hoje? Olha que tem gente assim, muito. Cestou, viu? Quero dizer que cestou aí pra muita gente, principalmente aí pra essas duas piauienses que são nota mil no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Portal Cidade Verde entrevistou as duas piauienses. Elas são aqui de Teresina, são estudantes do SEV. É a Vitória Castro e a Letícia Bezerra, ambas de 19 anos. A gente entrevistou, inclusive, a Letícia, as duas, né? Mas a Letícia, ela está em Fortaleza, de férias. Descarficha ainda não caiu, está comemorando. Soube dessa boa notícia lá do Ceará e está comemorando. O Portal Cidade Verde entrevistou as duas. Elas ressaltaram que, na redação do Enem, que a redação desse ano teve o tema sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, elas defenderam que há uma dificuldade aí no acesso ao cinema, né? Inclusive, a Vitória, ela, de 19 anos, ela citou o livro do jornalista Gilberto de Menstein, que é o livro Cidadãos de Papel. Ela citou também o biólogo Milton Santos, desculpa, o geógrafo Milton Santos, e também o filósofo John Luke. Viu, Jó, se ela também dá conselhos, o Portal Cidade Verde fez uma matéria longa com elas, dá conselho, por exemplo, a Vitória disse que é preciso abrir essa perseverança e paciência para atingir as metas e é preciso estudar a história do Brasil para ter uma boa redação. As duas vão estar aí tentando uma vaga aí no curso de medicina e mais informações em cidadeverde.com. Já que você falou a cara da felicidade, vamos ver aqui, olha só, essa daqui é a cara da felicidade. Vamos dar uma olhada aí. Olha aí, está vendo? É o seu Vitório, olha que felicidade. O seu Vitório Oliveira, ele é pai simplesmente de duas garotas nota mil, porque ele é pai da Vitória e é pai também da Débora, que em anos anteriores também tirou nota mil e ele dá alguns conselhos aqui, diz que na casa dele sempre estimulou a leitura, desde pequena esse estímulo, e também que elas disputavam entre elas quem é que tira a maior nota na escola, Joelson, mais informações em cidadeverde.com. E parabéns aí a todas as meninas, parabéns. Lembrando que tem estudantes de escolas públicas que tiraram 980 nota, é uma nota bastante, muito boa, por sinal, e o Porto da Cidade Verde também está buscando esses estudantes de escolas públicas. Parabéns a todos eles.